Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois logo notei quando telefonei pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei quem eu tanto amei fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande, por nem sei pra onde alguém há de me amar Já que terminamos, só resta agora o adeus final Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar Pois logo notei quando telefonei pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei quem eu tanto amei fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande, por nem sei pra onde alguém há de me amar Já que terminamos, só resta agora o adeus final Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Já que terminamos, já que terminamos, só resta agora o adeus final Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal